Deixa eu explicar que o projeto desse show está relacionado a uma época que, por incrível que pareça, faz 50 anos atrás. E bom ressaltar que essa foi uma época que eu considero que foi uma das épocas mais ricas que já existiu em matéria de música aqui no Brasil. Esse sou eu, porque não parece. O nome é verdadeiro, não é encostida. 81. Tem esse também. Esse aqui é o Benny Carter, também lá no Maxude Plaza. Imagina, eu era solteiro, super jovem. Você tinha vinte e poucos anos. Vinte e poucos anos. Aí eu desligo o celular, desligo a televisão, o telefone e tudo, né? Isso faz parte do som e da inspiração. Imagina, você levanta de manhã e escuta esse som aí, né? É. 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 É.